Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! M.K. Editora apresenta A Neurociência da Felicidade, de Rosana Alves, na voz da própria autora. Dedicatória Dedico este livro à minha filha Angelina, por ser a felicidade em forma de mãozinhas e beijinhos, que me arranca sorrisos inesperados e todos os dias me diz, mesmo em silêncio, que vale a pena viver. Você é a melhor parte de mim, filha. A felicidade é um caminho, não um destino. Agradeço. A Deus, fonte inesgotável de felicidade e razão do meu viver. A ti serei eternamente grato a Deus. Ao meu marido André, a felicidade que conheci há 14 anos e que me acompanhará todos os dias da minha vida. Te amo, lindo. A minha família, que me ensinou o que é ser feliz. As histórias que vivemos são insubstituíveis, preciosas e eternas. Vocês sempre serão o melhor lugar para voltar. A melhor companhia nos dias bons ou ruins. Amo intensamente cada um. A todos os professores que me ensinaram que os mais felizes são aqueles que aprendem com a intenção de ensinar a outros. Obrigada pelas lições aprendidas. Aos meus amigos, dos mais antigos aos mais recentes. Quando estou na companhia de vocês, é mais fácil ser feliz. Obrigada por me oferecerem amor, compreensão e repreensão. Contem sempre comigo. E claro, a Annelise Heerle e a Sarah Campos por serem as melhores profissionais que eu poderia ter neste projeto. Trabalhar com pessoas que também se preocupam em oferecer o seu melhor me deixa muito feliz. Ainda faremos muitos projetos juntas. E por fim, a você, que escolheu ouvir este livro. Fico satisfeita em saber que a felicidade ainda é tema de interesse e procura. Não esqueça, você nasceu para ser feliz. Introdução Para começo de conversa. Como seres humanos, temos um corpo em constante transformação. Um corpo que sente, cresce, se desenvolve e envelhece. Um corpo em constante movimento que segue seu próprio ritmo, sendo afetado pelos impactos que recebe e também pelos impactos que ele próprio produz. Nosso corpo gera em nós muito mais do que percepções físicas do meio. Também evoca sentimentos, lembranças e esperanças. Felicidade ou tristeza, dor ou prazer, tudo faz parte dessa experiência chamada vida. Em meio ao turbilhão de eventos e sentimentos que nos impactam, precisamos constantemente tomar decisões, persistir ou desistir de um relacionamento, praticar exercícios físicos ou continuar insatisfeito com o próprio corpo, acolher ou desprezar a opinião dos outros. Não importa a escolha, as consequências virão, pois para toda ação existe uma reação. Quando não sabemos como agir diante de uma situação, a atitude mais inteligente que podemos tomar é recorrer a quem pode nos ajudar. E é para isso que existem os amigos, os profissionais e os livros. E assim, como amigo e profissional, apresento a você este livro, que lhe ajudará a tomar decisões e, consequentemente, a ser feliz. Para a leitura e compreensão dos capítulos, você utilizará um órgão que pesa aproximadamente apenas 2% do seu peso corporal, mas que consome 20% do oxigênio do sangue e 25% da glicose do organismo. Estamos falando do cérebro, que apesar de ter menos de 2 kg, é formado por mais de 80 bilhões de células nervosas e desempenham um papel imprescindível no bem-estar do nosso organismo. O cérebro é incrível. Suas capacidades são investigadas pelos cientistas e eles admitem que ainda estão longe de desvendar todos os mistérios. Você sabia que o cérebro da mulher cresce após o parto? Isso mesmo. De maneira discreta, mudanças hormonais que ocorrem após o nascimento do bebê são responsáveis pela alteração anatômica observada em regiões envolvidas com raciocínio, motivação e emoção. As principais áreas alteradas são hipocampo, envolvido com aprendizagem e memória, hipotálamo, área associada com motivação e sentimento maternal, substância negra e amídala, que estão envolvidas com recompensa e processamento emocional, lobo parietal, que integra as nossas informações sensoriais e córtex pré-frontal, envolvido com raciocínio e tomada de decisão. Tais alterações conferem à mulher melhor capacidade para cuidar do bebê que acabou de chegar ao mundo. Não é incrível? Uma das funções mais incríveis do cérebro é a capacidade de analisar uma situação, mesmo que complexa, e tomar uma decisão que resultará em benefícios e felicidade. Receber informações corretas é essencial para aumentar as chances de acertar. Por isso, este livro tem o objetivo de oferecer a você informações que lhe auxiliarão a tomar as suas decisões e, consequentemente, vai melhorá-lo como indivíduo. Mesmo que seja um livro pautado nas atualidades científicas, sua leitura é agradável e acessível. Então, não se preocupe. Não é preciso ser cientista para aproveitar o seu conteúdo. Está diante de você a oportunidade de mudar antigos conceitos, romper seus próprios preconceitos, assumir suas debilidades e, principalmente, fazer mudanças importantes que lhe proporcionarão bem-estar. O desafio principal deste livro é levá-lo a mudar conceitos equivocados que talvez você tenha acumulado ao longo dos anos e que impedem os progressos tão almejados. Não consigo, nasci assim, ou estou velho para mudar não são argumentos aceitáveis. Qualquer um de nós pode mudar uma situação desconfortável e a mudança começa com a decisão de mudar. Para começar a instigá-lo, quero fazer algumas perguntas. Poderia elencar uma lista com muitos questionamentos, mas escolhi esses por acreditar que eles representam os diferentes aspectos da felicidade, físico, emocional e relacional. Responda com sinceridade, por favor. Não tenha pressa para refletir, ok? 1. Quantas vezes você planejou ou iniciou uma atividade física e desistiu? Qual foi o motivo para não cumprir esse planejamento? 2. Já pensou em alavancar a sua carreira profissional? O que fez para que isso acontecesse? 3. Rever seu regime alimentar? A quantidade de horas de sono? O tempo dedicado à espiritualidade e à família estão no topo dos seus compromissos? 4. Como está sua saúde emocional? Você tem dedicado tempo de verdade para cuidar dela, procurando ajuda profissional ou protegendo-se contra situações que você já reconhece como maléficas para a sua vida psíquica? A felicidade começa com a vontade de ser feliz. Você toma a decisão de ser feliz e, consequentemente, seus comportamentos irão em direção a esse alvo. Gosto de pensar que a felicidade está relacionada com a satisfação, com o equilíbrio físico e mental e com a certeza de que os problemas podem ser resolvidos. Ser feliz é estar disposto a encontrar o que a vida tem de melhor para nos oferecer. É sair da posição de vítima e agir para que as coisas melhorem. Felicidade é gostar de viver. Há pessoas que não gostam de viver. Prova disso é que não cuidam da própria saúde, reclamam de tudo, tornam-se companhias desagradáveis e acabam afastando os outros. E ainda há aqueles que acreditam que a felicidade é uma condição reservada para o futuro e, por isso, vivem o presente de qualquer jeito. Nesse momento, lembro-me da definição de vida de que mais gosto e que mudou a minha maneira de viver. Essa definição é vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. Vida é hoje e hoje é o tempo para ser feliz. Entendeu? A felicidade é um caminho e não um destino. Ela está relacionada com as escolhas que fazemos e como reagimos diante dos problemas hoje e não com algo reservado para o futuro. Já conversei com muitas pessoas que dizem estar extremamente insatisfeitas com a própria vida, mas quando a elas são propostas mudanças de comportamento, apresentam-se resistentes para fazê-las, encontrando desculpas para justificar a repetição de comportamentos inadequados. As frases Eu não consigo, Já tentei mudar e não funcionou e Ninguém me incentiva são argumentos clássicos daqueles que esperam que, em um passe de mágica, todos os desafios desapareçam de seu caminho. Por isso, proponho neste livro que você mude seu estilo de vida e, além disso, apresento ferramentas que lhe ajudarão a fazer essas mudanças. Você vai se surpreender com as informações aqui apresentadas. Elas serão fundamentais para seu processo de mudança. Essa obra é um convite para você ser feliz. Aproveite ao máximo. Os capítulos seguintes poderão mudar a sua vida. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!